Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Bom, polêmicas do vídeo de antes de ontem, né? É de sábado, que eu gravei com o meu celular, não editei, teve um monte de gente falando borracha. Vou até tomar uma água aqui, ó. Join Bitcoin Force, a CryptoPlanet, tá? Vende canecas legais lá, tá? Então, olha aqui, não quebrei não o ar-condicionado aqui, ó. Tá lá, ó, a todo vapor, eu só tinha esquecido de tirar e colocar o ventilador, tá? Que eu tenho que tirar e coloco lá pro lado de fora. Vamos lá, não quebrei, mais forte que nunca, tá? O Bitcoin mais forte que nunca. Já vamos falar do assunto, mas primeiramente, não sei se vocês sabem, né? Não tô falando, né, a grande maioria, mas as pessoas, né, que ficavam falando um monte de bosta no comentário deste vídeo aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Este vídeo aqui, ó. Este vídeo aqui, tá? Então, Bitcoin abaixo de 4K. Eu não tava desanimado, tá? Não tava nada disso. O que que aconteceu? Eu... Não sei se vocês sabem como, né? Namoro, saio, divirto, tem todas essas coisas. Aí, sabe o que aconteceu. Teve a queda, caiu abaixo de 4K. Eu queria só informar essa informação, né? Informar essa informação ficou bom. Eu só queria falar isso aí, né? Passar essa informação. Aí, eu tava muito atrasado e com fome. Amanhã já mandando mensagem. Aí, 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 atrasado. Eu gravei o vídeo rapidão. O pessoal falou que eu tava tremendo. Eu só tava tremendo de fome. É só isso, tá? Bitcoin vai bem. Obrigado. Tá? Vamos lá falando de hoje, né? Depois disso, vamos falar. O Bitcoin morreu. Mercado em colapso. E o Estado caça Daniel Fraga. Mais forte que nunca, tá? O Bitcoin agora. E eu vou falar pra vocês o motivo, tá? Primeiro, vamos mostrar como que tá o mercado. E eu vou falar se ele morreu, se ele não morreu. O que aconteceu? Bom, 3.791. Ontem, ele chegou a passar os 4 mil de novo. Teve uma queda. Market Cap tá abaixo. 124 bilhões. Porém, o volume, 19 bilhões e 53%. Olha uma coisa interessante. Bitcoin Cash, 180 dólares. A briga do Bitcoin Cash. E nasceu esse Bitcoin SV. 26% de alta. Vamos falar disso. Vamos falar como que tá o mercado. Vamos falar desse tema aqui, ó. Justiça caça Daniel Fraga. O pioneiro do Bitcoin no Brasil, mas não consegue encontrá-lo. Então, o Bitcoin tá mais forte que nunca. Meu canal tá crescendo mais do que nunca. Quase 41 mil inscritos. Vamos voltar e falar disso. Bom, o Bitcoin não morreu, tá? Eu já mostrei, já falei pra vocês. Essa aqui não é nem a maior queda que o Bitcoin já teve. Eu já mostrei aí. O pessoal desespera. Não. Os pioneiros que entraram no Bitcoin, perguntam se alguém vai vender uma moeda. Quem entrou no começo não vai vender nunca. Porque já passou por essa crise. Nós estamos passando a primeira vez, tá? Em 2016, agora que eu peguei a maior queda que teve do Bitcoin. Provavelmente quem entrou no começo do ano, ou entrou na alta máxima, lá a gente tava com outro cenário. Eu tava conversando agora sobre isso. Agora estamos num outro cenário, tá? Provavelmente tá tendo manipulação, mas com o Bitcoin já foi assim, tá? O mercado é assim das criptomoedas, o surgimento das ICOs. O povo desanimou porque tem muita moeda. No final vai acontecer o que eu falei, tá? Vai ficar poucas moedas. Os projetos que são bons. Vocês viram a EletroPay que eu mostrei ontem? Que inicialmente vai ser com a Dash, mas vai ser qualquer criptomoeda? Cara, tá tendo muita evolução no meio das criptomoedas. Não tem como voltar. O preço é um detalhe. Vocês ficam muito apegados no preço. A galera querendo ficar milionário. Até eu tava com esse pensamento, mas você evolui. Tudo evolui. O Bitcoin e as criptomoedas estão passando por um momento de amadurecimento. Tem 10 anos que ele tá no mercado. Não morreu, tá? E na história das criptomoedas, eu vou mostrar o gráfico aí. Vou deixar na tela aí pra vocês, tá? De 21 dólares pra 2 dólares e 30. Ok? 90% de queda. Beleza. Vamos lá. Tem que terminar igual a criança. 50 dólares foi pra 33 dólares, tá? 2013, 76 pra 50. 2013 também, 259 pra 45. 2013 também, isso aí só em 2013, tá? 755 pra 378. 2013 ainda, né? Pra 2015, 1.163 pra 152 dólares. Do 2017 saiu de 1.350 pra 839, tá? 2017 saiu de 2.700 pra 1.850. 2017 ainda. 2.980 pra 1.830. No mês 9, no mês 9, 2017 saiu de quase 5.000 dólares pra 3.000 dólares, queda de 2.000 dólares. E no mês 11, 2017 saiu de quase 8.788 pra 5.555, 2.000 dólares de queda. E agora saiu de 19 para a mínima de 3.000, 3.493. Ó, 82% de queda. Só que ele já teve, se você rolar pra cima, 85%, 90% de queda. Essa queda é significativa por causa do valor. Mas não é a maior queda do Bitcoin. O que aconteceu isso? Ter a manipulação, ter um monte de baleia, ó, dando graças que a galera tá vendendo desesperado. Ah, o mercado colapsou? Também não. O que acontece com o advento de tanta criptomoeda que... Ah, eu esqueci de mostrar uma outra coisa. Vamos olhar daqui. Bitcoin, ó, Bitwars, né? Bitcoin morreu 323 vezes. 323 vezes o pessoal falando que... Só esse ano, 77 vezes. 2017, 125 vezes. Cara, tá tudo normal. O pessoal desespera, o preço é um detalhe, tá? Eu queria ter entrado quando eu tava no começo. Muita gente arrependeu que vendeu no começo, tá? O mercado colapsou das criptomoedas? Isso aí eu quero falar que é importante. Então, isso é importante porque maus projetos, tá? Arrecadaram grana com o ICO. Isso aí foi uma das coisas que fez desabar o mercado também. Tá certo que todas as criptomoedas seguem o Bitcoin. Porém, muitos projetos ruins aproveitaram disso, né? E se aproveitaram disso pra arrecadar grana. E isso aí afugentou muita gente. Galera, ano que vem vai ter a BAC. Vai ter a ETF. Cara, o Bitcoin tá muito bem, obrigado, tá? Ele tá dando uma nova chance. E é engraçado, né? A galera pegava e falava pra mim, Pô, Edilson, agora eu não consigo comprar. Pô, tá 70 mil. Como que eu vou comprar um Bitcoin por 70 mil? Agora que tá 14 mil e 500, quase 15 lá na Bitcoin Trade. Ah não, agora morreu o Bitcoin. Pô, eu fico desesperado porque eu não tenho mais grana pra comprar. Cara, só que um detalhe importante. Sigam o que eu falo. Só invisto que você pode perder, tá? Esse mercado é arriscado. Se você não aguenta essa queda, não entre. Se você não acredita na tecnologia, não entre. Bitcoin não tem milagre. O único milagre que existe é loteria. Lá que você ganha e fica rico de uma hora, de uma noite pro dia. É estudo, é paciência, tá? É estudo, é paciência. Você tem que saber onde você tá colocando o seu dinheiro. Saber como guardar. Saber como guardar com a segurança. Saber como guardar sua chave privada. Enfim, não é da noite pro dia, tá? Como eu falei, quando eu entrei no Bitcoin, era pra ganhar num prazo de um ano. Não é de uma hora pra outra. Eu peguei também uma queda grande dele. Eu soube me manter tranquilo. O pessoal fica com a teoria da coppia de inspiração. Não tem nada. O Bitcoin vai muito bem. Tranquilo e calmo. E tá dando nova chance das novas pessoas entrando nesse mercado. Eu demorei. Eu deixei de comprar em 2011. 2011 foi trouxa. E 2014. Agora eu não tô deixando essa chance escapar. No futuro eu vou falar. Eu avisei. E aí o neguinho vai vir falar nos comentários. Pensa bem. Agora vamos falar. Justiça caça Daniel Fraga. Olha o tanto que é importante as criptomoedas. A justiça está caçando o cara. Porque ele emitiu a opinião dele. Aí o pessoal processou. Não achou nenhum real. Caçaram os bens dele. Não tinha nenhum bem no nome dele. Caçaram a conta corrente. Não tinha nada também. E o Bitcoin não consegue pegar. Óbvio. Então olha o poder dessa criptomoeda. O Estado só atrapalha a vida da gente. Tá certo que o Daniel foi meio louco. Não colocar a foto de procurador, promotor, né? Atrás do vídeo dele. E outro. Ele falou. O Bitcoin teve uma queda interessante, né? Caiu, sei lá. Uma dessas de mil pra cem dólares. Ele falou. Anotem esse vídeo pra você olhar no futuro. Tá? Anotem. Ele falou. Então, o cara que foi percussor do Bitcoin no Brasil. Eu vou deixar a reportagem na descrição do vídeo. Já tinha falado. Então, eu já vi, ouvi falar dessas quedas. Eu não participei. Agora eu estou participando. Tá? Então, não tem nada nessa. Eu não quebrei. Até porque eu tenho outros negócios, tá? E eu tiro o dinheiro do negócio. Põe a investir em criptomoeda. E vou continuar enquanto tiver. E se cair, pode cair um dólar. Não tem problema. Vou comprar tudo. E outra. Se alguém está vendendo, outro esperto está comprando. Pensem nisso. Tá? Então, eu sei que, ó. O Daniel Fraga, ele escafedeu, se sumiu. Ficou invisível, né? Para a justiça. E a justiça querendo pegar. A única coisa que o Estado tem controle pra você. A única coisa que ele tem controle é no seu bolso. Se ele controlar o seu bolso, ele controlar você e controlar a sua vida. Se você cortar isso, olha o que acontece. Né? No caso, foi uma indenização, né? Mas se você cortar a perna do Estado, que é o bolso, olha o poder da criptomoeda. Isso aí vocês não entendem a tecnologia? É isso, é isso. É o poder, é liberdade, tá? Eu vou trazer uma entrevista essa semana com o Avelino. Que vai ser... Que a gente vai discutir, né? Sobre um projeto que ele está tendo, o Cyberpunk. E foi isso. Foi o começo do Bitcoin. As outras tentativas que tiveram de criar uma moeda descentralizada, né? Que o Estado não tivesse acesso. Então agora a gente tem, com as criptomoedas, está dando essa liberdade. Está nos devolvendo essa liberdade. Só que o povo é muito cético e fica preso no valor. Morreu. Pô, está valendo não sei quantos mil reais o Bitcoin. Cara, como que um negócio que vale milhares de reais, milhares de dólares, né? Está certo que caiu, beleza? 3 mil dólares. Mas cara, ano passado estava mil. Começou no passado. Vocês olham só no macro. Quando está só lá no topo. Pô, tem que parar de pensar só no presente e olhar no futuro. Eu não enxergava antes. Agora eu enxerguei a tecnologia de uma forma de você se libertar. Ok? Então é isso que eu queria falar, né? Não foi um desabafo, mas não estava nervoso, não estava nada. Eu estava só com fome e com pressa. Só isso. Aí eu queria fazer um vídeo para... E o vídeo foi sem edição, tá? Só para tranquilizar a galera, mas parece que teve o efeito contrário. Mas é isso. Então, essa semana voltamos com a nossa programação normal. Outra coisa, deixa eu falar do evento que vai ter. Bom, eu vou estar em São Paulo, tá? É sábado e domingo. Vai ter o primeiro seminário sobre Bitcoin e inteligência financeira, tá? Agora é uma ótima época para... Ó, vai ter gente do mercado financeiro, tá? Presidente da Atom, diretora do RH, que está 11 anos no mercado financeiro, tá? Além da gente, vai ter outras pessoas, outros palestrantes do mercado financeiro. Eu vou sortear, tá? Quem quiser... Eu vou fazer o seguinte. Vai ter um desconto, tá? Da Back Friday. E também, quem quiser participar do sorteio... Eu vou botar o vídeo aqui para mim. Vou sortear dois ingressos. É só mandar um e-mail para promo e digitais. Eu quero ir para o seminário. Quem for de São Paulo, tá? Que eu vou sortear, provavelmente, quinta-feira. Eu faço uma live, faço sorteio para vocês. E para o pessoal também do meu grupo Free Premium. Bom, queria dar esse recado. E Bitcoin vai bem. Obrigado. Beleza? Como eu sempre falo, saúde e paz. O resto de coisas... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Esses esclarecimentos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um joinha. Se inscreva no canal, tá? Ative o sininho, tá? Dê um joinha aí. E isso aí me ajuda bastante, tá? O meu grupo Free vai estar passando aí, né? Meu Instagram também. E informações para o meu grupo Premium tá na descrição do vídeo. Beleza, my friends? E como eu sempre falo, saúde e paz. O resto a gente corre atrás e fui!